Olá malta, estamos de volta ao nosso programa das redes sociais. Esta nossa empresa tem feito o seu exercício para conseguir enquadrar melhor toda essa malta jovem nesse novo mundo que é o da internet e com um mês e poucos dias ou semanas de existência nós encontramos alguns problemas e por força disso nós demos uma pausa, um silêncio para interpretar melhor esses problemas que nós encontramos. Conseguimos ficar por mais de 10 dias de silêncio para conseguir perceber que nós no mercado da internet temos um que é considerado o maior problema da internet que é a presença dos burladores e com a presença dos burladores nós começamos a ter problemas na identificação da nossa própria empresa por força disso nós desenvolvemos o silêncio para interpretar melhor este cenário que vai como é que eu posso dizer invadindo o mercado online e por força disso nós tensionamos trazer boas novas o que é que vai acontecer agora dentro do nosso panorama há uma pequena empresa que eu criei que também já tem alguns dias de existência que é Organolândia AO e esta mesma empresa para nós tentarmos nos diferenciar do mercado eu tive que criar este plano B que é uma empresa somente de publicidade e propaganda e propaganda utilizando a você eu eu